Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu trago uma novidade incrível pra vocês. Fechei uma parceria com uma loja nacional pra você comprar o seu smartphone aqui, já dentro do Brasil, à pronta entrega. Antes de eu passar essa novidade pra vocês, galera, não custa nada, deixa aquele like, já se inscreve no canal, marca o sininho de notificações pra você ser notificado, avisado a cada novo vídeo publicado aqui no canal. Todas as minhas redes sociais aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Grupo do Facebook, WhatsApp, canal no Telegram de cupons e promoções, Twitter, Instagram, e-mail, tudo você vai encontrar aqui embaixo. E alguns links também, incluindo o link da loja e o cupom que eu tô trazendo com exclusividade pra vocês. Vamos lá dar uma conferida agora então. Então galera, muitos de vocês já vêm acompanhando nos últimos dias essa minha negociação com a loja, eu falando pra vocês, galera, aguarda, isso vai sair, eu tô fechando, tá saindo do forno, e a galera já ansiosa, nervosa, preocupada, vai, não vai, saiu, nasceu. Então galera, eu trago, apresento pra vocês hoje aqui a loja V&T Games. Rodrigo, essa loja é confiável? É confiável. Mas por que você pode falar que ela é confiável? Porque nós fizemos uma compra, nós que eu digo eu, o Vander e o Rogaciano, fizemos uma compra pra certificarmos pra vocês que a loja é de confiança. Então compramos um Xiaomi Mi Mix 2S, fizemos contato com a loja primeiro, vocês têm estoque? Temos. Se a gente fizer o pagamento hoje, vocês mandam amanhã? Sim, mandaremos amanhã. E dito feito, a compra feita, mandaram o produto no dia seguinte, o Vander já recebeu, já abriu, lacradinho, veio lacrado na caixa, tudo certinho, Xiaomi Mi Mix 2S. Então tá aí, selo de qualidade, grupo tops da China, podem comprar tranquilamente. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. O cupom que você vai utilizar é o RODRIGOVAIS, tudo junto, RODRIGOVAIS, V-A-Z. Vai aplicar esse cupom em qualquer produto da loja. Smartphone, PS4, Xbox One, acessórios, fone de ouvido, games, o que você quiser. O que estiver dentro da loja, você vai aplicar esse cupom, ele vai te dar um desconto, não é muita coisa, mas já vai te ajudar a fazer a sua compra. Detalhe importante, qualquer compra no site parcelada em 6x sem juros. 6, não é 3, 6. 6x sem juros, com o estoque no Brasil livre de taxas da alfândega. Nesse momento que a gente tá passando agora, de crise na alfândega, né? Demoras, atrasos, correios, paralisação de caminhoneiros, altas taxas que estão sendo cobradas pela Receita Federal em alguns produtos. Então você já vai estar livre disso tudo. Produtos em estoque. O que eles têm hoje em estoque aqui no Brasil de smartphones à pronta entrega? Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei P20, não é o Pro, é o P20. O P20 Pro está a caminho, esses dias deve estar recebendo. Mas o P20 tem em estoque, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, HTC U11 Plus, tudo isso em estoque. Toda a linha da Samsung também em estoque, S9, S9 Plus, Apple, iPhone, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X. Você curte iPhone? Pode comprar iPhone, eu não vou ficar triste com você, nem vou ficar aborrecido. Pode aplicar esse cupom, Rodrigo Vaz, que ele vai te dar um desconto pra você ter o seu iPhone. Se livra desse karma, dessa maçã mordida, pelo amor de Deus. Conheça os smartphones importados que você vai ver o que você tem liberdade, o que você poder utilizar de fato em um smartphone. É uma boa ideia. Mas assim, galera, brincadeiras à parte, qualquer produto que você quiser comprar na loja, aplica esse cupom que você vai ter um descontinho bacana pra poder realizar a sua compra. Produto com estoque no Brasil, livre de taxas, em seis vezes, sem juros. Link da loja aqui embaixo, cupom também vou deixar aqui pra vocês, Rodrigo Vaz. Me sigam nas redes sociais, me acompanhem. Tamo junto. Qualquer dúvida, crítica, elogia e sugestão, deixe aqui embaixo a sua pergunta, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Espero que vocês possam usufruir bastante dessa nova parceria que a gente sempre busca pra tentar melhorar e trazer novidades e coisas boas pra vocês, tá bom? Tamo junto. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Valeu!